Eu quero que vocês reajam muito. Daqui a pouco eu vou deixar um reels pra vocês verem a minha transformação, tá? Reagem aí. Já volto já já. Melhor, né? Vim indicada. Falei, vou lá no melhor porque eu sei que ele arrasa. Então, gente, a gente vai começar a fazer essa transformação. Vou mandar um encargo. Alô, Laís, acabou teu reinado, tá, gata? Acabou. Desculpa, roubei. Então, gente, vamos começar a fazer essa transformação na Jojo. Daqui a pouquinho eu volto com o reelsutado pra vocês, tá? Boa tarde, galera. Olha com quem eu estou aqui. Olha, quem vai fazer a transformação hoje nesse cabelo? Ai, gente, olha, eu tava até com frio na nuca. Sem cabelo nenhum. Pelo amor de Deus. Eu vi um... Eu vi um... Eu vi um...